A CIDADE NO BRASIL 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 a que esse regime de responsabilidade seja modificado. Primeiro, os atores de internet, não entendem não renuncer a esse regime derogatoire. Or, com o tempo de o emprego econômico, os estados se encontram em uma situação delicada para impor esse changement. Depois, ele vinha de se lembrar que o regime a legislação de responsabilidade permite a emergência de empresas que são certes hoje, as empresas bem implantadas sobre o mercado. E que podem, hoje, assumir uma carga mais importante de responsabilidade. Por tanto, há outras empresas emergentes que já têm dificuldade de se fazer uma place sobre o mercado, então, outras são bem implantadas. Se, hoje, se muda o regime de responsabilidade e que o agorre a emergência, se perguntarão se elas e que eles arriveram a emergir sobre esse mercado. No contexto geral, o escolhido foi de não modificar a direção como a direção para o momento. E nós vamos, por exemplo, ver a presente como as mudanças se operam em periferia de esta direção. A primeira voa são exploradas. A primeira consiste a reforçar a responsabilidade dos intermédiais técnicos, seja por um dispositivo legislativo complemento, seja por o guia de l'interprétamento de la política que seria um pouco menos favorable aos intermédiais técnicos. A segunda voa consiste a criar uma nova categoria d'actores, a savoir as plataformas. A terceira voa consiste a trouver uma solução concertada com os ativos de internet. A primeira voa consiste a forcer a responsabilidade de primeiro a uma legislação. A primeira voa foi eu vou apresentar algumas unes mas são que des exemplos para dar um pouco o sens de evolução atual de nosso cadre jurídico. Prenamos a primeira loa que a marcado a história do regime de responsabilidade de intermédiais técnico, é a loa para confiança de economia de 2004. Esta loa faz peser des obligations de intermédiais de identificar de infracción e même a lutar contra la commission de ces infracción. Esta loa de 2004 prevoit notamment l'obligation pour les intermédiais techniques de conserver les données d'identification de client, de les communiquer aux autorités judiciaires, de mettre en place un dispositif de signalement des activités de jeux illicites et de contenu odieux que l'on avait évoqué d'ailleurs hier. Il s'agit de l'agologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, de la colocation à à la haine ou à la violence raciale et enfin les actes de pédopornographie. Enfin, les hébergeurs ont l'obligation de retirer le contenu illicite dont ils auraient connaissance. Autre exemple, la loi de 2009. Il s'agit de deux lois, dite loi Adopi, qui prévoient un système de protection de la création sur Internet. Et pour cela, il est prévu une infraction de contrefaçon d'oeuvre qui vise les personnes qui sont titulaires d'une connexion Internet qui a été utilisée pour contrefaire une oeuvre. Le juge peut, lorsqu'il condamne la personne, prononcer une faite complémentaire de suspension d'accès à ce service, un filtrage peut donc être endonné aux intermédiaires techniques qui seront tenus d'autant péril. Dans le même sens, la loi de 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, impose aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de collaborer à la poursuite de sites illicites. Enfin, on peut également citer la loi de 2011 d'orientation et de programmation pour la pertenance de la sécurité intérieure, dit l'OPSI2, qui consacre un dispositif similaire de filtrage des contenus, ce sont des contenus péneux pornographiques, pénalement sanctionnés, et ce sont une fois encore les fournisseurs d'accès qui doivent, sur notification de l'autorité admirable, empêcher l'accès sans délai au site. Alors, quel bilan pourrons-nous dresser de ces différentes illustrations ? Le nombre d'obligations, on le voit bien à la charge des intermédients techniques, a augmenté. Désormais, ces intermédients techniques se trouvent au cœur du dispositif de poursuite et de sanction des auteurs d'infraction. On comprend très bien l'intérêt du système, il permet à la victime d'obtenir une réponse rapide afin de faire cesser les félicites. Pour autant, certains auteurs ne mentent pas de relever qu'il y a une forme de contradiction et de glissement qui peut inquiéter puisque le législateur par ses lois va se tourner plutôt vers des solutions techniques de filtrage et ce serait finalement un aveu d'appuissance de la réponse juridique. Autrement dit, les solutions retenues s'appuient sur les intermédiaires techniques pour faire empêcher les faits illicites. Voyons à présent comment la Cour de justice de l'Union Européenne assure une convergence normative à l'occasion des affaires importantes et va dessiner finalement le périmètre du régime dérogatoire des intermédiaires techniques. Dans l'arrêt Google de 2010, il était reproché à la société Google de proposer des termes correspondant à des marques de tierces dans la liste des mots-clés payants en vue d'améliorer le référencement sans l'accord des titulaires de marques. C'est donc là que le problème se posait. La question de la responsabilité de Google était posée et en particulier il s'agissait de savoir si le prestataire d'un service de référencement payant peut être ou non considéré comme un hébergeur. A cette occasion, la Cour de justice de l'Union européenne a posé des conditions d'interprétation du régime de responsabilité des hébergeurs en se fondant sur le considérant 42 de la directive que je vous ai citée tout à l'heure et en précisant que désormais le rôle exercé par l'équipe prestataire est neutre en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissances et de contrôles de données qu'il stocke et dans ces conditions il est qualifiable d'hébergeur. C'est donc une notion de passivité qui permet de tracer la frontière entre l'hébergeur, celui qui est qualifié d'hébergeur et celui qui ne l'est pas. Dans un autre arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2011, un arrêt IB, la Cour a apporté quelques précisions. Cette affaire porte-t-elle sur le point de savoir si la société IB peut être rendue responsable de contrefaçon de marque réalisée sur la plateforme commerciale via un moteur de recherche. Fidèle au raisonnement tenu dans la règle la Cour analyse inconcréto les services proposés par IB et elle estime que lorsque cette société stocke sur son serveur les offres de vente, fixe les modalités de son service rémunéré et donne des renseignements d'ordre général à ses clients, elle agit en qualité d'hébergeur. Elle bénéficie de ce fait du régime dérogatoire de responsabilité. En revanche, lorsque cette société optimise la présentation des offres de vente ou la promeut, elle n'occupe pas une position neutre entre le client ou le vendeur concerné et les acheteurs potentiels. Elle joue un rôle actif et qui est de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relative à ses offres. Dans ces conditions, elle n'est plus qualifiée d'hébergeure. Vous voyez qu'il résulte de cette jurisprudence qu'il y a une solution consistant à ventiler les qualifications, c'est-à-dire c'est une qualification distributive circonstanciée de la responsabilité suivant la fonction de l'entreprise et non plus le métier. Quel bilan pourrons-nous retenir de ces quelques exemples ? Nous voyons qu'à travers la maîtrise de la Cour de justice de l'Union européenne, le régime dérogatoire de responsabilité est limité à des fonctions circonstanciées. Pour autant, le législateur fait peser de plus en plus d'obligation sur les intermédiaires techniques. Il en résulte un paradoxe. D'un côté, on demande aux intermédiaires techniques d'intervenir de plus en plus et de l'autre, il ne faut pas qu'ils interviennent trop, sinon ils perdent le bénéfice de son régime dérogatoire. Par ailleurs, nous avons vu qu'il était attendu des fournisseurs d'accès qu'ils participent au filtrage du contenu mais aussi à la coupure de l'accès à certains sites. Or, ces obligations mises à la charge des intermédiaires techniques heurtent certains droits et principes fondamentaux. Le droit de propriété, la liberté d'expression ou la neutralité d'Internet. La Cour de justice a eu l'occasion de se prononcer sur cette articulation entre les obligations mises à la charge des intermédiaires techniques et la préservation des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, dans un arrêt de 2008, la Cour a retenu que la protection du droit fondamental de propriété doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. Dès lors, les législateurs nationaux peuvent avoir des mesures de filtrage avec l'aide des intermédiaires techniques, encore faut-il que ces mesures prévues ne soient ni dispensionnées ni ne portent atteinte à l'absence d'obligation générale de surveillance des hébergeurs. La Cour, dans un autre arrêt de 2012, avait, qui concernait également une mesure de filtrage à la charge des intermédiaires techniques, a précisé que ce système de filtrage ne peut être que temporaire et cité. Le Conseil constitutionnel français a aussi admis que la liberté d'expression consacrée par l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, eh bien, cet article 11 puisse empérer la volonté du législateur de poser des obligations de filtrage des contenus. C'est une décision de 2009 qui censure la version initiale de la loi depuis 2009 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel considère en effet que si la liberté de communication et d'opinion n'est pas absolue, et peut tolérer des coupures d'accès, eh bien, ces mesures ne peuvent être prononcées que par le juge judiciaire puisque le juge judiciaire dans le système français est le garant des libertés fondamentales. Ces exemples permettent d'illustrer les points de friction qu'il existe entre le respect des droits et libertés fondamentaux d'une part et les réponses techniques contre les actes illicites par le biais des fournisseurs d'accès. La seconde voie envisagée est la consécration d'une nouvelle notion accompagnée d'un régime, celle des plateformes. Une consultation de la Commission européenne a été ouverte en 2005 qui était relative au rôle des plateformes en ligne. La définition qui a servi aux discussions fait état d'entreprises actives sur les marchés bifaces ou multifaces qui utilisent Internet pour permettre des interactions entre au moins deux groupes distincts mais interdépendants d'utilisateurs de façon à créer de la valeur pour au moins un des deux groupes. Il a été aussi précisé que certaines plateformes sont considérées comme des prestataires de services intermédiaires. La loi pour la République numérique dont on vous a parlé hier qui est en cours de discussion prévoit également de consacrer cette notion de plateforme c'est l'article 22 de cette loi je vous cite sans préjudice de la directive de la loi de 2004 est qualifiée de parateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant à titre professionnel de manière rémunérée ou non un service de communication en ligne reposant sur le classement ou le référencement au moyen d'algorithmes informatiques de contenus de biens ou de services proposés ou mis en ligne par métier ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la rente d'un bien de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service en somme en somme une plateforme correspond à un service occupant une fonction d'intermédiaire dans l'accès aux informations au contenu au service ou au bien ces services d'accès organisent une hiérarchie dans les contenus en vue de leur présentation et de la mise en relation des utilisateurs finaux ces plateformes sont soumises à une obligation prévue également par la loi sur la république du numérique tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer aux consommateurs une information loyale claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiaire qu'il propose et sur les modifications de référencement de placement et de vériférencement des contenus des gains des services auxquels ces services permettent d'accès cette composition soulève un certain nombre de questions vous n'en est retenu que deux la première concerne la notion même de plateforme puisque vous constatez que la définition retenue par le projet de loi français est relativement large et donc on peut se demander si cette définition cette notion englobe aussi bien des plateformes commerciales que des plateformes citoyennes sachant que les plateformes des plateformes citoyennes peuvent être aussi grande envergure que des plateformes commerciales or on sait que la problématique n'est pas forcément la même et après tout cette obligation de loyauté pourrait s'appliquer à tous la seconde question consiste à nous se demander quelle est la portée de cette obligation de loyauté est-ce qu'une portée symbolique est par conséquent un peu vaine d'autres disent même si c'est une portée simplement symbolique c'est un pas qu'en avant il faut néanmoins noter qu'il y a d'autres fondements juridiques permettant de réguler ce secteur tant en droit de la consommation qu'en droit de la concurrence encore faut-il que ces dispositions soient appliquées et on peut se demander s'il n'y a pas une certaine mollesse en ce domaine enfin le dernier la dernière piste la dernière piste vise à trouver une solution concertée avec les intermédiaires techniques on parle beaucoup de coopération d'autorégulation de dialogue ou encore d'engagement volontaire on trouve cette idée dans de nombreux textes dans les principes de l'OCDE par exemple au sein de l'Union européenne c'est une volonté politique forte d'encourager une construction participative de la norme il y a ça a été évoqué hier plusieurs initiatives de coopération qui conduisent à la négociation de chartes de code de conduite et tout cela est encouragé par les textes communautaires en France nous avons tenu le rapport de la conseillère d'état Mireille Pierre-État qui intitulait outils opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne dans ce rapport la conseillère d'état prône des solutions concertées avec les intermédiaires techniques afin de lutter contre les actes de contrefaçon en ligne alors quelles sont ces propositions ces propositions consistent à inciter les intermédiaires contenus notamment à assécher les ressources des contrefacteurs en réduisant les moyens d'obtenir des rémunérations publicitaires ou des moyens d'en paiement facilité à l'en-même qui ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle on le voit le discours ne consiste plus à imposer de nouvelles obligations aux intermédiaires techniques pour lutter contre des activités en ligne mais d'obtenir leur coopération et finalement au fond à mesure que les intermédiaires techniques prennent une l'âge grandissante dans notre économie les pouvoirs publics leur délai de plus en plus le rôle de régulateur d'internet cet état de fait renforce leur position et affaiblit d'autant plus la marge d'action les pouvoirs publics aussi on peut se demander aujourd'hui s'il est encore possible au pouvoir public d'imposer un régime de responsabilité aux intermédiaires techniques sans leur consentement autrement dit tout réforme suppose pour être effective l'adhésion de ces acteurs Merci beaucoup pour cette présentation on voit finalement le droit de la responsabilité après avoir été aménagé dans un premier temps voire allégé pour aboutir à une quasi-responsabilité impose finalement de s'interroger sur la réintroduction de nouvelles catégories pour pouvoir parvenir finalement à réintroduire la responsabilité vous êtes tous dans moi peut-être que nos propos vont vous éclater toujours est-il que internet et c'est bien la clé sans doute de ne jamais internet interroge les postulats classiques du droit et appelle un certain nombre d'aménagements le droit français est en pleine limitation qu'en est-il du droit brésilien est-ce que vous êtes aussi dans le même état d'esprit ou législatif bon dia a tous queria começar fazendo um agradecimiento ao convite que foi feito pelo professor Alexandre Beranesi a oportunidade que esse convite proporciona para dialogar com os colegas franceiros professores de Paris intersain agradecer aos tradutores que estão tendo um enorme trabalho de fazer essa comunicação tornar essa comunicação possível e confessar e confessar eu estou falando primeiro a primeira pessoa singular mas eu acho que eu posso falar a primeira pessoa doutoral confessar a nossa perplexidade de um convite se quando veronésio nos convidou eu fiquei me perguntando o que ele esperava da nossa contribuição nesse espaço e a primeira pista que me pareceu mais plausível é que ele queria um depoimento um testemunho de alguém que conheceu um mundo sem internet sem telefone celular que escrevia carta e que esperava até 11 horas da noite para poder usar o telefone fixo mais barato porque era um pulso só e não vários e aí eu fiquei imaginando talvez seja a possibilidade de eu fazer as minhas memórias e explicar o que é o mundo da internet para quem é um povo jurásico e a prova da nossa qualidade de jurásico é que nós somos os únicos que não fizemos um powerpoint então enfim na verdade o que eu quero dizer com essa introdução além naturalmente de um agradecimento é a nossa porta de entrada para esse debate não é a porta de entrada do direito civil do direito privado tanto eu como o Leonel somos professores de sociologia fizemos a nossa trajetória na área da sociologia do direito na ciência política e portanto essa navegação ela é uma navegação que não se faz com facilidade a porta de entrada que a gente escolheu para poder tentar dar conta um pouco do que é o debate no direito brasileiro é uma porta de entrada eu diria mais epistêmica no sentido de se perguntar sobre a pertinência de velhas perguntas a possibilidade de formulação de novas perguntas a manutenção de velhas respostas ou a obrigação de formular novas respostas ou seja o que a gente se coloca como problema o que a gente tenta entender é essa articulação entre um mundo que desaparece e um possível mundo que surge como é que o direito entra nesse espaço como é que o direito vai tentar se articular nesse espaço e para tentar dar conta dessa porta de entrada dessas perguntas eu sou obrigado a recuperar um pouco do que era o passado quem como eu escrevia cartas e esperava até as 11 horas da noite para telefonar vai certamente compartilhar a nossa perplexidade com um mundo tecnológico que se desenhava nos anos 90 em que para eu poder ter um telefone celular eu precisava era um motorola PT 550 era um tijolo não sei se as pessoas se lembram o melhor estilo do James Bond você abria puxava uma antena e se comunicava com o mundo e o mundo da internet eu que ingressei na internet em 1994 o meu primeiro contato no Brasil o primeiro provedor do Brasil era o base do Betinho você entrava no computador dava o ok levantava e ia fazer um café esperando o protocolo fazer até vir o silêncio quando vinha o silêncio era sinal de que você estava conectado com o mundo ou seja eu tinha aqui uma inversão total não era a fala que possibilitava mas era o silêncio que possibilitava o contato e aí você ter uma reminiscência desse mundo pensar esse mundo e ao mesmo tempo contrastá-lo com o mundo de hoje em que de acordo com os dados da PNAT que é a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios no âmbito específico das TIC das Tecnologias de Informação e Comunicação a PNAT de 2016 os dados se referem a 2014 acabou de anunciar para a gente que hoje se acessa a internet mais pelo telefone celular do que pelo microcomputador ou seja hoje no Brasil o acesso à internet se faz essencialmente por meio de telefones celulares é a principal forma de acesso em 80,4% dos domicílios brasileiros 4,5% dos domicílios acessa a internet via telefone celular e 99,2% utiliza conexão de banda larga ou seja internet discada é um resquício que atinge apenas 0,8% dos domicílios o que que isso quer dizer isso quer dizer que o mundo digital brasileiro é essencialmente um mundo móvel e que encontra visibilidade nas telas dos nossos smartphones desses aparelhos é desse mundo que a gente está tentando entender as transformações não é entretanto um mundo como eventualmente aqueles utopistas da internet pensaram um mundo pautado pela herança de uma cultura hacker dos primórdios que desejavam um mundo digital aberto open source sem as molduras da propriedade distante de trocas mercantis desenvolvendo uma economia cooperativa uma economia da contribuição e uma cultura livre essencialmente marcada pautada pela ideia da gratuidade esse era o mundo com o qual nós sonhávamos quando começamos a falar em internet ao contrário o mundo de hoje esse mundo novo esse mundo que nos proporciona as questões que nós temos que fazer é um mundo de um capitalismo digital coordenado essencialmente por aquilo que a gente convencionou chamar gigantes da internet amazon apple dropbox facebook google linkedin microsoft netflix twitter yahoo yelp youtube esses são nomes que passaram a frequentar o nosso vocabulário e que determinam mais do que uma forma de comércio determinam uma forma de sociabilidade definem novos critérios de economicidade com esses novos critérios desapareceu o mundo das librarias o mundo do cinema de quarteirão o mundo das esquinas que a gente flanava para poder conhecer para poder usufruir para poder fazer encontros de um lugar aos ebooks ao converso virtual aos encontros cibernéticos de uns programas de uns operadores que eu prefiro dizer que eu não conheço ao de Tinder um outro desses do gênero é é um é um mundo é um mundo novo onde na verdade as arenas virtuais parecem não se constituir como agoras públicas mas cada vez mais se constituem como espaços privados que embora acessíveis são fortemente regulados pela ação própria e privada dos seus provedores ou seja a regulação ela é feita não no espaço público mas por esses diferentes provedores é um mundo onde a desmaterialização das relações parece eliminar todos os limites da ação um mundo né repleto de narrativas narrativas que provocam e suscitam um debate como eu dizia no começo sobre a pertinência de velhas perguntas entre o vídeo da Daniela Sicarelli e o seu namorado numa praia de Cádiz na Espanha alguns dizem realizando um ato não adequado outros dizem apenas curtindo o vai vem das ondas e as fotos dando beijos da caminho indigna há um universo de situações que englobam cyberbullying e suicídios adolescentes porn revenge e a criação de organizações não governamentais de proteção à mulher cujo exemplo mais ilustrativo é a ONG Marias na internet são mulheres que sofreram casos de porn revenge enfim um emaranhamento de situações e circunstâncias múltiplas e diversas que não cessam de ganhar amplitude e provavelmente por conta dessas diferentes narrativas constitui-se uma espécie de universo plural e virtual onde talvez prevaleça a sensação de um vazio jurídico de um espaço a ser preenchido um vazio jurídico que é paradoxalmente concavalançado por uma onipresença do direito ou seja o que eu quero dizer com essa presença conforme as circunstâncias e os objetos controversos os fatos virtuais parecem se submeter-se não a um direito específico mas há uma pluralidade de direitos entre diferentes camadas oriundas entre outros do direito penal do direito comercial do direito tributário do direito do trabalho do direito da infância e da adolescência do direito civil parece-se constituir o que eu chamaria de um mil folhas jurídicas uma espécie de camadas superpostas sobre camada um mil folhas uma camada superposta sobre camada tentando construir uma perspectiva reguladora capturando um dispositivo aqui um dispositivo ali um dispositivo acolá e em momento algum conseguindo constituir o que eventualmente poderia vir a se tornar um direito da internet ou um direito da comunicação um direito específico no final desse mil folhas jurídicas o gosto que fica a aparência que fica é de uma velha pergunta qual é essa velha pergunta quem é responsável e por quais falos com efeito a ubiquidade da internet e seu até então impensável e improvável alcance fez com que velhas questões como aquelas justamente atinentes a responsabilidade civil ganhassem nova roupagem e postulassem novas dimensões para velhos problemas é difícil no contexto dessa apresentação fazer um inventário das possíveis novas respostas para os velhos problemas essa apresentação é uma apresentação embrionária fruto de um texto embrionário que tenta na verdade mais do que apresentar novas possíveis respostas tenta recolocar velhas questões diante de novas circunstâncias para isso a gente propõe desenvolver e aí de novo uma reminiscência da idade a gente vai fazer não uma palestra compartilhada eu falo metade o jornal fala metade mas a gente vai fazer um jogral em que eu falo um pedaço ele fala um pedaço depois volta para mim depois eu devolvo a gente vai fazer um bate-papo um bate-papo em três momentos em três três eu tenho um constrangimento estando diante de franceses eu tenho um constrangimento de dizer que vai ser em três partes eu deveria dizer que seriam em duas partes mas eu vou fazer e mesmo assim parte aqui é um exagero vou fazer três momentos três instantes muito rápidos um primeiro articulando as noções de paradigma direita técnica um segundo dedicado especificamente ao marco civil da internet e um terceiro tentando decifrar o que Daniela Sicarelli fez na praia da Espanha ou seja três momentos direita técnica marco civil e um caso exemplar a gente vai analisar vai tentar olhar um pouco sobre o caso da Daniela primeiro momento paradigma direita técnica eu passo a palavra para o Leonel bom bom dia a todos pequeno parênteses antes de dar desenvolvimento a nossa proposta eu queria também parabenizar a organização do evento na pessoa da linha que envolve a parte francesa os colegas franceses e na pessoa do Veronese na que envolve a parte brasileira e também parabenizar apesar de não estar acompanhando mas a Nathalie já me passou aquilo que é o trabalho dos tradutores que é um trabalho muito difícil preciso e que está sendo feito com muita qualidade para desenvolver a nossa proposta eu gostaria inicialmente de retomar um ponto que o Veronese desenvolveu ontem na fala do Veronese ficou presente uma forma dicotômica que as ciências sociais estariam trabalhando para compreender aquilo que seria o impacto da internet naquilo que seria um mundo contemporâneo por um lado nós teríamos uma parte das ciências sociais que consideraria que nós estaríamos diante de uma transformação radical uma transformação forte das nossas estruturas coletivas e consequentemente nós estaríamos também diante da transformação de meios que formam que fabricam a sociedade dentre os quais o direito por outro lado nós teríamos uma parte das ciências sociais que diria bom na verdade nós não estamos diante dessa transformação tão radical nós estaríamos ainda diante de um quadro que pode ser compreendido a partir das nossas estruturas coletivas conhecidas consequentemente como o Roberto estava colocando nós temos as mesmas questões talvez com algum tipo de precisão com alguma reconfiguração mas as questões e a forma de trabalhar as questões continua a mesma eu parto dessa colocação do Belanese para trazê-la essa essa forma dicotômica para trazê-la para uma uma questão que serve como um ponto de partida da nossa reflexão que questão é essa? estaríamos diante de antigas e conhecidas formas de compreensão da responsabilidade civil? ou tudo aquilo que envolve nos dias atuais as reconfigurações das técnicas de comunicação sinalizaria para uma transformação mais radical de compreensão dessa responsabilidade ou seja colocar um problema dialogando com a temática da responsabilidade civil me parece que o uso da noção eu não vou trabalhar a referência do conceito mas da noção de paradigma pode ser interessante para que a gente clarifique essa questão ou seja a gente pode mobilizar essa noção para a partir dela tentar clarificar essa questão da transformação ou não das estruturas cognitivas e eu tomo aqui a noção de paradigma dialogando evidentemente com o pum a referência quando a gente trabalha esse tipo de noção entendendo essa noção a partir de dois sentidos que são complementares na reflexão do pum que sentidos são esses por um lado essa noção de paradigma ela vai nos enviar a um conjunto de valores de crenças e também de técnicas que de uma certa maneira são compartilhadas por uma determinada comunidade por outro lado a noção de paradigma adquire um outro sentido que talvez seja um sentido mais preciso que apresenta essa noção como uma solução concreta dada a um problema específico e essa solução ela se transmuta num modelo ou num exemplo que poderá ser mobilizado para outras soluções de outros problemas ou seja a noção de paradigma no fundo ela trabalha pergunta e resposta numa mesma estrutura conceitual no fundo do fundo é isso evidentemente que essa noção e óbvio que ela é uma noção que se coloca dentro de uma perspectiva intelectualizada de olhar o mundo é uma noção que se aplica a nossa comunidade de pesquisadores evidentemente em que sentido ela se aplica a nossa comunidade de pesquisadores de pesquisadores é uma noção que ela é mais ou menos compartilhada evidentemente que dentro da mobilização da noção existem disputas existem diferenças na nossa comunidade evidente mas é uma noção mais ou menos compartilhada a partir de um certo consenso entre os membros do grupo o que significa dizer que ela estabelece uma certa obviamente sempre presente aí a noção de disputa também mas uma certa legitimidade da pesquisa que nós fazemos uma certa forma de considerar ou não os objetos da nossa pesquisa como sendo válidos ou não ou seja pertinentes ou não e sobretudo ela orienta uma forma de conduzir os nossos estudos em suma é uma matriz disciplinar de colocação de questões e de soluções retomando então agora a pergunta e cruzando com a noção de paradigma a questão seria estaríamos diante do mesmo paradigma mais tradicional e geral de compreensão da responsabilidade civil ou em função de todo esse impacto da internet nós estaríamos diante de um novo paradigma naquilo que envolve a doutrina do direito civil no Brasil eu não sou um profundo conhecedor dela mas nós temos hoje juristas que vão desenvolver a ideia de que tudo aquilo que envolve o impacto da internet no que diz respeito especificamente a noção de responsabilidade civil pode ser tratado nos marcos clássicos da teoria geral da responsabilidade civil e eu trago um exemplo vou trazer vou ler um pequeno trecho porque me parece interessante da maneira como a questão é colocada que é um jurista um Newton de Luca numa obra que não por acaso coloca o direito civil no século XXI uma obra organizada por uma civilista tradicional e conhecida no Brasil que é a Maria Helena de Nietzsche ele vai falar que não existe palavras do Newton de Luca não existe um tipo de responsabilidade civil na internet que fuja aos câmaras do largo edifício da responsabilidade construído secularmente pelo direito civil haverá apenas e tão somente características especiais na conduta dos atores que precisarão ser cuidadosamente analisadas em confronto com a teoria geral da responsabilidade civil ou seja podemos ter polêmicas podemos ter algumas novidades podemos ter uma série de elementos que se colocam como novos mas a forma de tratar os problemas e encontrar as soluções ela permanece a mesma enquadrada numa teoria geral da responsabilidade civil uma outra possibilidade de colocar a questão envolve a relação daquilo que poderia ser colocado como direito e técnica que foi uma outra questão que o Veronese levantou na fala dele de ontem e aí eu vou me fazer valer de uma de uma certa ideia ou de um certo desenvolvimento de um autor francês o Alain Sopio numa obra chamada Homo Juridicus para precisar essa relação entre direito e técnica nessa obra do Sopio essa relação ela é pensada a partir da evolução da internet e naquilo que envolve a relação dessa evolução com técnicas jurídicas no âmbito do direito do trabalho e aqui eu vou tentar pegar esse quadro geral para repensá-lo a partir da relação entre a evolução da internet e o âmbito do direito civil e da responsabilidade civil e parece interessante do ponto de vista do Sopio é que fica claro que não existe uma relação unívoca e determinista entre direito e técnica evidentemente que a evolução das técnicas ela acarreta transformações no direito por exemplo evidentemente se a gente não estivesse diante da informática a gente não estaria aqui discutindo questões relativas a regulamentação desse espaço da internet etc entretanto me parece interessante que existe um desenvolvimento no qual direito e técnica fazem parte de uma mesma cultura o que significa dizer que eles se transformam numa mesma dinâmica isso nos possibilita sair de uma dualidade que seria colocada a partir sempre de uma necessária adaptação de um direito que por definição estaria atrasado com relação a técnica isso um lado da moeda e o outro lado da moeda uma ideia de que nós teríamos princípios jurídicos imutáveis que poderiam regular regulamentar enquadrar essas novas técnicas que estariam aparecendo essa ideia de um direito e técnica que fazem parte de uma mesma cultura me parece que nos permite sair dessa dualidade e de uma certa maneira a questão que vai se colocar é como dentro de princípios orientadores de uma cultura que abriga direito e técnica ao menos de uma cultura do mundo ocidental certas concepções elas são reprogramatizadas como dignidade privacidade sem pensar que ela está sumindo como diz Zuckerberg como essas questões efetivamente elas são reconfiguradas se elas o são na verdade a gente poderia imaginar um uso operacional dessa ideia colocada pelo Alan Supino agora no segundo momento a gente vai estar trabalhando a possibilidade de cruzar essas referências obviamente que a gente desenvolveu de uma maneira mais embrionária ou seja um quadro geral paradigma direito e técnica cruzar essas referências a partir daquilo que seria efetivamente a regulamentação do marco civil mais particularmente no âmbito que toca a questão da responsabilidade no Brasil o Roberto vai fazer e depois eu volto com esse caso ilustrativo na verdade a gente tem dois grandes casos ilustrativos um já foi mobilizado ontem que foi o caso da Carolina Tigma e eu vou estar precisando um pouco mais do caso da Daniela Bom conforme a gente havia antecipado a ideia é passar por três momentos distintos e esse segundo momento o nosso olhar se volta para a discussão do marco civil da internet na medida em que ele se apresenta talvez como essa interface essa face do direito no diálogo entre direito técnica e a reconfiguração da própria responsabilidade civil o marco civil da internet é a lei 12.965 de 23 de abril de 2014 que postulou regulamentar ou seja apresentar um marco regulatório global para a internet no país ela foi longamente discutida foi precedida de diversas audiências públicas de debates bastante intensos na comunidade acadêmica e ela vem sendo comumente apresentada como a constituição da internet no Brasil na medida em que ela estabelece na verdade ela a lei estabelece fundamentos princípios objetivos direitos e deveres para o uso da internet no país em princípio o marco civil toma a liberdade de expressão como referência precípua para o mundo virtual um mundo que estaria pautado por valores tão diversos quanto os direitos humanos a cidadania a pluralidade e a finalidade social da rede naturalmente isso esse privilégio a esses direitos não significa dizer que se elimina a proteção à privacidade aos dados pessoais e em especial a responsabilização dos agentes em consonância com as suas atividades como direitos e garantias dos usuários o marco civil assegura por um lado a proteção da privacidade a inviolabilidade da intimidade da vida privada sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação e por outro lado a inviolabilidade e o sigilo do fluxo das comunicações pela internet além da inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas expressando preocupações com a lógica de adesão prevalecente no mundo virtual o marco civil exige que os contratos de prestação de serviços tragam informações claras e completas com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações na internet bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar a sua qualidade vedando o fornecimento a terceiros de dados pessoais inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet salvo mediante consentimento livre expresso e informado além do consentimento expresso sobre coleta uso armazenamento e tratamento de dados pessoais que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais ou seja essas concessões devem ser claramente explicitadas no contrato que se estabelece com o provedor o direito ao esquecimento é assegurado pela exclusão definitiva dos dados pessoais que o usuário tiver fornecido a determinada aplicação de internet sempre que assim for por ele requerido ao término da relação entre as partes ressalvada as hipóteses de guarda obrigatória dos registros a lei faz uma distinção binária entre provedores de conexão e provedores de aplicações de internet entretanto a tipologia de provedores me parece ser um pouco mais ampla e complexa e complexa do que aquela realizada na lei com efeito conforme indica Marcelo Leonardo os provedores de serviço na internet poderiam ser distinguidos entre provedores de backbone provedores de acesso provedores de correio eletrônico provedores de hospedagem e provedores de conteúdo na verdade a lei parece ignorar os provedores de backbone limitando-se a distinguir entre os provedores de acesso e os demais que foram amalgamados sobre a rubrica única de provedores de aplicações de internet correio eletrônico hospedagem e conteúdo para os provedores de acesso a lei previu a obrigatoriedade de guarda dos dados guarda de dados pelo período de um ano vedando a guarda dos registros de acesso a aplicações de internet ou seja o provedor de acesso ele guarda durante um ano sem guardar dados da utilização efetuada ele apenas registra entrada e saída ao passo que para os provedores de aplicação de aplicações a lei estipulou um prazo de guarda de seis meses ao estabelecer os limites das obrigações dos provedores por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros a lei eliminou a responsabilidade por provedores de conexão e estabeleceu que a responsabilidade dos provedores de aplicação só ocorre em virtude do descumprimento de ordem judicial ou seja quem está provendo acesso não tem responsabilidade e quem está provendo conteúdo tem responsabilidade desde que descumpra ordem judicial em outras palavras a lei assumiu que o provedor de acesso é tão somente responsável pelo tráfico de dados não podendo ser responsabilizado por seu conteúdo assim como ela eliminou o aspecto colaborativo quanto aos provedores de aplicações e apostou na intermediação judicial como elemento fundante da responsabilidade a responsabilidade dos provedores de aplicações decorre portanto do descumprimento de uma ordem judicial que reconhece a ofensa à privacidade e à honra e não da ausência do atendimento às demandas de supressão endereçadas extrajudicialmente pelos usuários ou seja a lei impôs a obrigação de percorrer a via judicial para obter a preservação de sua privacidade é certamente por conta desse aspecto que ao fazer um balanço de seis meses de aplicação do marco civil quanto à responsabilidade dos provedores após registrar que a escolha da lei contraria a jurisprudência que reconhecia em especial a jurisprudência do STJ do Superior Tribunal de Justiça que atribuía uma responsabilidade subjetiva a partir da notificação do usuário ou seja a lei foi ao contrário do senso do que a jurisprudência vinha sinalizando a ONG artigo 19 indicava a receptividade da comunidade jurídica expressando uma leitura negativa em torno de três eixos quais são esses três eixos a sobrecarga do poder judiciário ou seja se para eu obter a responsabilização eu preciso ir ao judiciário eu estou indo a contrário do senso do que é o processo de desjudicialização ou seja eu estou obrigando a judicializar cada vez mais a sobrecarga do poder judiciário uma discussão sobre a eficiência e a proteção da intimidade no sentido em que como eu exijo a manifestação judicial eu imponho um tempo de duração para a obtenção desse provimento que faz que faz com que no tempo instantâneo da internet o meu provimento judicial seja absolutamente inóvel ou seja eu tenho a obrigação de percorrer uma discussão sobre temporalidade que acaba sendo imposta pela obrigação de recorrer ao judiciário e por fim um terceiro eixo em torno de uma visão consumirista ou seja uma relação de consumo na relação entre provedor e judiciário o que que quer dizer esse terceiro aspecto né há uma tendência do judiciário ao tratar essas questões sob uma perspectiva muito mais de relação de consumo do que de relação civil né ou seja eu as disposições são vistas as disposições do marco civil são vistas como prejudiciais ao usuário porque ele é visto como sinônimo de consumidor né e ao diminuir a responsabilização dos provedores eu aumento a vulnerabilidade do consumidor né no fundo ao olhar o marco civil né o que se percebe é que essa a leitura desse terceiro eixo ela é muito mais uma leitura de interpretação do que de análise direta da legislação uma vez que o marco civil não se preocupou com essa perspectiva consumirista né regulando esse aspecto apenas em dois momentos quando tratou da impossibilidade de suspensão da conexão salvo em caso de débito e quando tratou da manutenção da qualidade do serviço oferecido né enfim o certo quando a gente olha pra esse balanço do marco civil é que a novidade tecnológica trouxe algumas novas configurações para um velho problema e na medida em que inúmeros casos são apresentados ao judiciário uma nova jurisprudência vai se formando em torno da temática da responsabilidade civil no âmbito da internet já sob a vigência do marco civil vem se consolidando por exemplo um posicionamento hegemônico nos tribunais exigindo que a identificação do lugar da ofensa seja efetuada mediante indicação precisa da URL de sua veiculação ou seja eu tenho que dar o link exato em todos os locais onde aparece a ofensa outros aspectos irão certamente consolidar-se num futuro próximo o marco civil tem pouco mais de um ano de vigência entretanto ao invés de explorar e especular esses possíveis outros elementos para efeitos dessa apreciação embrionária que a gente se propôs a fazer hoje nós vamos olhar um caso um caso exemplar em particular porque ele proporciona a possibilidade de uma análise de direito intertemporal na medida em que o processo da Daniela Sicarelli começa antes do marco civil e vai encontrar a sua conclusão já sob a vigência do marco civil então para concluir essa apresentação eu devolvo a palavra ao Leonel para fazer a última parte para apresentar a última parte sobre o caso da Daniela Sicarelli bom então o caso da Daniela Sicarelli que é uma apresentadora de TV conhecida e também conhecida por ser ex-mulher de um jogador brasileiro famoso o Ronaldo Fenômeno então eu vou apresentar esse caso que repercutiu na mídia brasileira e na minha leitura ele ilustra junto com outros julgados ao menos do ponto de vista de um sociólogo do direito como no fundo o direito ele é um meio prático formador de sociedade como a gente tem a construção social que ela fica presente nessas narrativas ou nessas decisões o caso é o seguinte a Daniela ela estava com o seu bom o Roberto ele já desenvolveu um pouco o quadro ela estava numa praia na Espanha em Cádiz e foi filmada em cenas com o seu namorado como disse o Roberto não vai nem das ondas que poderiam indicar e mostrar uma relação sexual essa filmagem ela foi divulgada no Youtube e foi objeto evidentemente de múltiplos acessos a apresentadora e o seu namorado eles interessaram com uma ação judicial para obrigar o Youtube a retirar o filme que tinha sido postado e também não disponibilizar qualquer tipo de link para esse material de filmagem alegando uma ofensa aos direitos de personalidade já que essas imagens tinham sido obtidas clandestinamente sem conhecimento dos dois o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação conforme uma fundamentação que me parece bem interessante a decisão ela está disponível na internet depois quem tiver interesse eu posso passar o link mas ela é facilmente obtida na internet e eu gostaria de explorar aqui para finalizar três questões que poderiam expressar certas descontinuidades ou continuidades com relação a forma de pensar a responsabilidade civil para além daquelas que o Roberto colocou que a gente também poderia explorar ela que desenvolve três que linkam com algumas coisas que ele falou primeira questão que me parece clara na decisão do Tribunal de Justiça existe um reconhecimento do difícil controle de informações previamente identificadas que são disponibilizadas pelo provedor hospedeiro esse reconhecimento faz com que a gente tenha uma compreensão daquilo que poderia ser isso envolve uma certa descontinuidade uma fragmentação da possibilidade de controle da responsabilidade civil ou seja essa dificuldade me parece que leva a essa ideia de uma fragmentação de possibilidades de controle por outro lado e como o Roberto já tinha disso existe a decisão ela traz o reconhecimento da responsabilidade desse provedor quando ciente da ilicitude disponibilizada pelo seu veículo nós tivemos ontem uma discussão na qual a Cris trouxe elementos de uma nova lei de um novo projeto de lei que poderia já trazer uma reconfiguração do marco civil mas a princípio existe claramente ali estabelecido uma responsabilidade no momento em que uma decisão judicial ela é encaminhada e comunica essa ilicitude ao provedor o steveiro o que significa dizer que eu remeto a um elemento de continuidade que é a possibilidade clara de identificação no momento ou seja dentro de uma linha temporal eu remeto a possibilidade clara de identificar aquilo que seria o início de uma ilicitude e consequentemente a responsabilidade civil por parte do site hospedeiro e por fim o terceiro elemento a condenação do provedor na obrigação de fazer que é uma obrigação de deletar informações e disponibilizar identidade identidade IP daqueles que venham a postar novamente essa filmagem ou esse vídeo no provedor ou seja no fundo no fundo a partir do momento em que se identifica a ilicitude que ela venha a ser cometida novamente por outrem o que se coloca é a reafirmação da possibilidade de controle aquela fragmentação ela se reconfigura numa clara identificação da possibilidade de controle ou seja no fundo no fundo me parece que nós estamos mais diante de dúvidas do que propriamente de certezas fechadas com relação à existência de velhas ou novas questões de velhas ou novas formas de solução para esses problemas que se reconfiguram no nosso mundo no mundo contemporâneo obrigado muito obrigado pela apresentação que foi muito interessante é verdade que os três momentos movimentos que é apresentado são questões muito importantes na ordem que você apresenta é verdade que o primeiro momento é de responder a questão de saber se estamos em um novo paradigma e isso é verdade que talvez olvidamos essa questão fundamental a segunda parte é muito interessante na perspectiva do direito comparativo que estamos por aqui para fazer isso porque vemos que com o marco civil a lei de 2014 temos muitas respostas que foi dado para o legislador brasileiro mas que no mesmo tempo tem uma discussão para mudar essa solução só dois anos depois então é muito interessante nesse caso da Daniela Chicorrelli que com certeza não conhecemos em França mas podemos entender bem a discussão e sempre a mesma discussão com a internet a questão de saber como organizar essa balança dos interesses entre a liberdade que é fundamental e do outro lado a vida privada e a privacidade e também os direitos das pessoas que não escolheram essa posição mas acho que vamos falar de novo dessas questões que são centrais na programação do dia mas muito obrigado pela apresentação que foi muito interessante vamos ver se tem só uma ou duas questões da sala e depois vamos fazer uma mutação da mesa e talvez tomar um pequeno café para ter força para a segunda mesa tem questão da sala não? não? então vamos mudar fazemos uma pausa de cinco minutos para pensar tudo tomar um cafezinho e voltar tá bom?